Vem, 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 vem sentar na pica, vem fazer neném Vem, 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 vem sentar na pica, vem fazer neném Ela sentou, ela gostou, já espalhou falando que nós é o terror Então menina, sei que tu adora, tão vencetando de novo na minha piroca Tão vencetando de novo na minha piroca Tão vencetando, 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 vencetando Tão vencetando, 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 vencetando de novo na minha piroca Vem, 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 vem Vem, vem sentar na pica, vem fazer neném Vem, 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 vem Vem sentar na pica, vem fazer neném Ela sentou, ela gostou Já esparou falando que nós é o terror Então menina, sei que tu adora Então vem sentando de novo na minha piroca Então vem sentando de novo na minha piroca Tão vencentando, 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 vencentando de novo na minha piroca Tão vencentando de novo na minha piroca